Site Consumidor Vencedor é, então, mais uma ferramenta disponibilizada nacionalmente através dos ministérios públicos e permite que a população denuncie se sofreu algum tipo de lesão em seus direitos do consumidor. É basicamente que um braço ali estendido também para ajudar a atender as demandas do PROCON. Tem basicamente ferramentas que se assemelham, né? Vamos entender um pouco mais sobre esta novidade que a gente coloca na tela agora do Bande Cidade. O Ministério Público de Rondônia lançou um portal especialmente voltado para os consumidores, o Consumidor Vencedor. A página divulga ao público as vitórias já obtidas pelo MP em defesa dos consumidores em linguagem simples e prática. O Consumidor Vencedor é uma plataforma do Ministério Público do Rio de Janeiro. O MP de Rondônia aderiu, então ela visa dar maior transparência às vitórias dos consumidores. E o que são essas vitórias? São condenações de empresas em ações civis públicas e termos de ajustamento de conduta. Então, como é que funciona? O consumidor pode entrar no portal do MPRO e ele vai consultar no link do Consumidor Vencedor se já tem uma decisão favorável ao consumidor contra a empresa. E aí, se houve um descumprimento, o consumidor pode denunciar esse descumprimento. Aí o MP vai atuar e vai fazer a aplicação de uma multa e cobrar esse cumprimento da empresa. Então, é uma plataforma que visa isso, dar maior transparência e fazer o intercâmbio com o consumidor desse cumprimento judicial. No site, podem ser acessadas as principais decisões judiciais e compromissos de ajustes de conduta já obtidos através da atuação do Ministério Público, que asseguram os direitos dos consumidores. O consumidor vencedor ajuda na transparência e fiscalização durante a luta pela defesa coletiva dos direitos, pois a população se torna parceira do Ministério Público no acompanhamento do cumprimento de condenações em ações judiciais. Ele vai encontrar caixinhas por assuntos. Então, lazer, setor bancário, serviços essenciais, que é energia elétrica, telecomunicações, internet, etc. E ele pesquisa por assunto, entendeu? Se há já uma decisão sobre aquele assunto ou sobre uma empresa específica. Se não há, nós temos a ouvidoria do Ministério Público, que aí é um caso novo que nós vamos atender e vamos iniciar um procedimento preliminar. O Ministério Público é responsável pela defesa coletiva dos consumidores e atua sempre que o conjunto de pessoas que sejam vítimas da mesma prática comercial ou da mesma empresa fornecedora de bens e serviços, além de atuar na tutela coletiva dos contribuintes. Aí, ó, mais uma opção que o consumidor tem também para resguardar os seus direitos. Esse tipo de atividade que é desenvolvida justamente pelos poderes constituídos e os órgãos fiscalizadores, eles só fortalecem cada vez mais e dão consistência à prática de livre mercado. É claro que aquele empreendedor, aquele empresário que pretende trabalhar fora dos parâmetros, acaba achando ruim. Mas essa é uma via legal e é bom para ambas as partes. Então, está aí o Ministério Público também estendendo os braços à população e dando este apoio justamente para garantias em se tratando da questão do direito do consumidor.